Se rir é o melhor remédio, então a abertura do 2º Festival de Humor e Arte de Piripiri promoveu uma verdadeira terapia. No concurso de piadas, as mulheres mostraram que elas também são uma graça. Carlos Rodrigues veio de Brasília especialmente para participar do evento. Para mim é um prazer imenso voltar para a minha terra, apesar de não ser Natal, mas fui criada aqui desde os 5 anos de idade até os 19. É um imenso prazer estar participando de um evento cultural de grande porte, posso dizer assim, e de um valor imenso, um valor cultural imenso. Para o prefeito Odival Andrade, o festival cumpre com um dos seus objetivos, revelar novos talentos. É um evento que é mesclado de humorista, de atração a nível nacional da MPB, do pop rock nacional, também tem o turismo, tem o curso de poesia, de piadas, como você está vendo aqui agora, de charas, de cartão. Enfim, é para você descobrir novos valores, também, claro, apresentar os valores da nossa terra, do nosso estado, até de fora do estado do Piauí. Um dos momentos mais esperados da noite foi o show do Biquíni Cavadão, que mais uma vez levantou o público. O pessoal vai poder conferir desde os nossos primeiros sucessos até as músicas mais recentes, como Roda Gigante, que é a que dá nome ao nosso novo disco. O curso é essa que foi até indicada para o Grammy, latino e tudo mais. Mas é um show para cima, né, para todo mundo poder cantar bastante. E é a nossa primeira experiência aqui, né, a nossa primeira vez na cidade. Depois do Biquíni Cavadão, é hora de Amaury Juca dar o seu show. Mas olha, não é só isso, aqui não para. Nessa sala, nós temos uma exposição de cartoons, como por exemplo, ali, de seu Andrade, que é da terra, humorista, reconhecido nacionalmente. E logo aqui, nós temos uma outra atividade. Para cá, nós temos um trabalho feito com caricatura. Dois artistas trabalhando diretamente, fazendo caricaturas. E quem mais quiser chegar aqui e conferir esse trabalho, que acontece nessa segunda edição do Festival de Humor e Arte de Peri-Piri. Na abertura do Festival de Humor, aconteceram shows e oportunidades de negócios, tudo em um só lugar, agradando ao público e aos empresários. O objetivo da feira não é só a venda, né, é negócios futuros. Então, na feira, a gente distribui os cartões de visita, as pessoas olham e nos procuram depois. Então, tem um resultado durante a feira e um resultado posterior também. Muito produtivo, né, porque a gente está descobrindo um artista aqui de Peri-Piri, que a gente não sabia que existia tantos artistas assim. Ano retrasado que teve a primeira edição, funcionou muito bem, deu muita gente. Acho que esse ano deu mais gente do que ano passado. Está aprovado? Está aprovado, com certeza. O festival é realizado pela Prefeitura de Peri-Piri, em parceria com o SEBRAE e o Governo do Estado. Satisfeito com o resultado, Odival Andrade já pensa a próxima edição. Se esse ano está bem, para o ano vai ser bem melhor ainda. Com mais participação, com a melhor programação, com a melhor divulgação e, claro, o povo presente como está aqui esse ano. Aqui embaixo as leis são diferentes É a onda do mundo, eu sou o SEBRAE e bem Aqui embaixo as leis Que leis! Então me convidaram Essa festa pobre Que talvez armaram Pra me convencer Que ou seja, pra você Que vai olhar Tchau.